Olá fashionistas! Hoje eu estou aqui para falar de inteligência emocional. Nunca ouviu falar disso? Não sabe nada do que eu estou falando? Então primeiro eu vou ler conceitualmente o que é inteligência emocional. Inteligência emocional é um conceito relacionado com a chamada inteligência social. Presente na psicologia e criado pelo psicólogo estadunidense Daniel Goleman, um indivíduo emocionalmente inteligente é aquele que consegue identificar as suas emoções com facilidade. Então por que eu vou falar de inteligência emocional? Há uns anos atrás, uma amiga minha me chamou para conversar, porque ela estava com um problema com o relacionamento dela. E aí ela vem conversar comigo, isso é normal, né? Amigo de conversar com outros, mas muitos amigos meus vêm me procurar porque eu sou uma pessoa extremamente sincera, né? Então quando eles querem ouvir sinceridade, eles vêm conversar comigo. Quando eles não querem, eles não conversar com outros, né? Mas enfim, ela queria conversar comigo, porque ela queria parar de firúgula e ela queria ouvir o que eu achava e é isso. E aí nisso, quando ela estava conversando, ela veio falar para mim que eu era muito inteligente emocional e por isso ela queria conversar comigo, para eu conseguir visualizar a situação. Aí eu fiquei, cara, eu inteligente emocional, tipo, eu sou totalmente emotiva, eu sou totalmente explosiva, sou a Ariana, tipo, eu sou aquela, tipo, impulsiva completamente. Mas aí depois eu fui refletindo sobre toda a situação e num certo ponto eu sou mesmo, eu sou realmente muito emotiva, eu sou muito impulsiva, mas eu racionalizo muito as minhas emoções. Então, assim, naquele momento que as coisas acontecem, eu fico realmente muito impulsiva, muito emotiva, eu tenho que me segurar muito para eu não fazer algo errado. Porque eu explodo e eu quero, tipo, resolver tudo na mesma hora, enfim, ficar naquela emoção explosiva que eu acho que maioria das pessoas são assim, acho, tenho certeza. Mas eu sou assim. Aí eu quero, tipo, explodir e resolver, gritar, enfim, contarei várias histórias aqui do canal, deu louca assim na minha vida, inclusive umas extremamente cômicas, agora que passou. Mas depois que esse tempo passa que eu consigo segurar esse período que hoje em dia já é um período curto, eu paro, penso e reflito sobre o que eu tô sentindo. E aí eu consigo, olha, ok, estou com ciúme por conta disso, estou com raiva por conta disso, eu preciso melhorar nisso, precisa mudar disso, precisa... E aí eu consigo racionalizar toda a situação e aí eu consigo resolver a situação muito melhor por conta disso. Então, por isso que ela me considera inteligente e emocionada. E eu sei o que eu tô sentindo, né? Ainda tem essa. Eu consigo dizer exatamente que eu tô sentindo a ciúme, que eu estou sentindo raiva, que eu estou sentindo amor, que eu estou sentindo um fim. Eu consigo nitidamente diferenciar todas as minhas situações e não simplesmente uma loucura de amor sorrisos ao mesmo tempo. Então, as minhas amigas e amigos, porque eu tenho muitos amigos homens, eles me procuram muito pra conversar de relacionamento por conta de relacionamento. Então, eu estou disponibilizando essa minha habilidade pra vocês, passionistas, aqui no canal. Se você tem alguma dúvida, se você está com algum problema de relacionamento, se você simplesmente tem curiosidade, quer falar sobre alguma coisa, quer que eu fale sobre alguma coisa, quer que eu conte alguma coisa de relacionamento. Enfim, você pode deixar um comentário aqui embaixo. Você pode me mandar mensagem por alguma rede social. Enfim, entrar em contato comigo de algum modo. E eu vou pesquisar temas pra ir falando ao longo aí, dessa vida de canal. É... Que, né, depois do relacionamento abusivo, do vídeo do relacionamento abusivo, deu uma repercussão legal. Muita gente procurou. Então, acho que esse tema de relacionamento são temas legais pra conversar. Então, achei que vocês vão gostar de falar outros temas e eu vou contando aí histórias de relacionamentos passados. Vocês vão se divertir muito porque, gente, relacionamento é uma coisa muito interessante. E depois que passa, que se supera, você passa só a rir disso. Tá bom? Então, se você curtiu, curte aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Eu também tô nas redes sociais, no Facebook e no Instagram como Bianca Conturci. E no Snapchat todos os dias falando sobre tudo do dia a dia como Bia SBC. Beijo! Tchau!